Aí, ó, já começaram a bater. Teve que ter dado muita surra no Ferdinand, olha como é que ele tá acabado, coitado. Meu Deus. A cara da baísa. Obrigada, universo, sempre me mostrando que existe alguém mais humilhada do que eu. Estou toda cagada. Ah, eu tô parecendo um poodle traçado com o Yorkshire. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Foi que você bloqueou os meus cartões, tá? Aí a cabeleireira, na hora que tava fazendo a escova, descobriu que eu não tinha limite e jogou água no meu cabelo. Mas acontece que você tem que pagar o cartão, né, Ferdinand? Você tem que pagar o quê, gente? Eu acabei de fazer esse cartão. Olha, não dá tempo de explicar muita coisa agora não, tá? O jeito vai ser vocês devolverem as compras pra eu descontar da fatura, gente. Mas tu não tem como devolver nada na Black Friday do May. É proibido devolver, gente. Gente, eu tive uma ideia. Vou te dar uma chance, porque a gente tá na merda aqui mesmo. Que tal se a gente pegasse tudo o que a gente comprou e vendesse? Eu posso chegar no IBR e falar assim, Galera, virou um caminhão. O motorista tá todo ensanguentado, mas tá bem. Vamos vender? Aí o pessoal compra. Arrasou, Zélio. Arrasou. Ótima ideia, Zélio. Eu vou te dar tudo o que eu comprei, então, pra você vender. Inclusive, vou dar também minhas calcinhas usadas. Pode levar. Bom, o universo sempre me testando, né? Entre a riqueza e a humilhação. Vou lá pegar os casacos e os incensos pra trazer good vibe. Aproveita o incenso e queima logo essas coisas bregas que você comprou. Alô, do tigrão. Eu eiro. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ser masca. Que susto. Eu pensei que fosse o juros e correção do Serocard. Que juros e correção que você tá falando, menina? Ai, nada não, dona Ju. Esquece. Sabia que essa história de cartão era embaçada, hein? Ô, Carolzinha. Olha só. Aqui estão as minhas economias de uma vida inteira. Ó, ó, ouve o barulho, ó. Não tô ouvindo nada, Bebeto. Tá vazio? É porque pobre não sabe o que fazer economia. Vai, gente. Fala aí pra mim. Vocês estão devendo dinheiro pra alguém, né? Não tá dando tempo de explicar agora, não, tá, dona Ju? O que a gente vai fazer agora, Bebeto? Vou logo te avisando. Tem que ir aprestar esse negócio do pagamento aí, ó. Porque os juros e correção já estão circulando na área aí. Ui, eles vão destruir o espanolagem. Peraí, eu vou juntar uns camarada meus, parça. Nós vai saber se tem algum B.O. pro nosso lado, tá bom? Vou lá. Peraí que eu também vou dar um chá de sumiço, que eu não quero estar na hora desse B.O., não. Bora lá, bora lá. Gente, começaram a me cobrar já, roubaram os meus seguidores, denhoraram as minhas fotos. Olha, na boa, universo, não tem como confiar em você. Não. Ai, eu vou falar uma coisa pra vocês, sabe? Vocês são muito otários caindo numa história dessas, esse negócio de cartão. Quer, por favor, me falar o que quer pra ver se eu consigo ajudar? Mãe, você só tem como ajudar se você tiver dinheiro pra dar. Gente, se eu ficar mais uma cena com esse cabelo, eu largo esse programa. Eu preciso do meu aqué. Eu tenho uma ótima notícia pra vocês. Olha o aqué aqui. Eu fiquei bloqueada porque eu tentei digitar a minha senha umas três vezes e eu esqueci o número. Se quiser, eu decoro pra você. De boa, não sei. Não foi nem ruim dados do banco, não, né? Foi tipo loucura da senhora mesmo. Foi. Que Coco Chanel lhe proteja. Obrigada, dona Jo. Manda direto esse dinheiro pra cá, pra fatura do Serocard. Vamos ver. Vamos ver. Gente, não fica muito feliz, não, que só isso aqui não vai dar. Não, 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 não. Tá vendo, dona Jo? Eu preciso de um aumento. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês são muito ingratos. Eu revirei meu dia ao avesso. Eu fui parar lá no Leblon pra tentar resolver isso. Não entreguei minhas quentinhas, não entreguei meu trabalho na faculdade. Olha, vou cuidar da minha vida que eu faço melhor. É uma barra, né, Jo? É uma barra. Uma barra mesmo. Aí, mãe, pode vir. A barra tá limpa, só o Zélio tava lá. E aí, conseguiram vender tudo? Consegui vender tudinho. Mas como era blackmail, eu tive que dar um desconto de 70%. Ai, gente, vamos pro que importa. Saber se vai dar pra pagar tudo, ver? Olha, se juntar com o dinheiro da dona Jo. Vai dar, vai dar certo. A gente conseguiu. Que certo, garota? Mal começou o mês, eu já tô penosa. Eu não tenho um puto. Tô contando moeda. Agora que vocês pagaram a fatura, o limite de vocês já vai estar disponível de novo amanhã. Ah, se liga, Carolzinha. Você acha que depois desse prejuízo, a Jéssica e a Maísa vão querer usar esse Serocard de novo, mano? Eu vou querer, tá? Vale por você, meu amor, porque eu vou querer. Zélio vendeu tudo meu, eu tô toda pelada. E outra coisa, essa é a maior prova no universo. E outra coisa, comprar parcelado é a maior prova de fé, de crença no universo. Isso, porque você parcela, né, em dez vezes. Ai, caralho. Então parcela, parcela, parcela no cartão. Eu vou mostrar que a maior prova de fé no universo é comprar no crédito. Por quê? Porque você parcela em dez vezes e você acredit... Eu acredito em você. Acho que a Terezinha queria cavucar. O que é que foi? Jéssica. Ai, gente, sério, eu tô igual a Amazônia. Devastada. O que é isso? Cadê seu motorista? Você não vai ver mais seu motorista do 455? Cara, ele falou que vai ter que voltar pro interior, não sei o quê, por causa da família. Eu já vi que eu... Nossa. Tá ótimo. Obrigada. Eu acho que eu vou virar uma tia solteira, sabe? Que tem que ir fazendo pavê aos domingos. Olha só, ô, ô, Jéssica, ó, Jéssica, sinto muito de você não ter um final feliz, assim, igual eu e a Tetê nós vamos ter, ó, paz e amor. É, inclusive, assim, eu vou pedir-lhe dar licença, porque a gente tava resolvendo um problema, né, Bebeto? É. A gente ia começarmos um assunto pessoal e particular, né, Bebeto? É. A gente estávamos num assunto que eu ia... Íntimo, né? Íntimo, né, Bebeto? Então nós vamos sentir aqui, é, eu quero engravidar, né, Bebeto? Eu vou, eu vou, eu vou acertar tua veia horta, Gegê. Vem, Bebeto. Caralho, patrofita, foda. Gegê, não, PT, vem cá, com o quê? Impressionante, cara. Até Tetê tá trancando direto nessa temporada e eu lisa. Quer dizer, é um cara colado. Ô, Jéssica, não liga, não, a vida é assim mesmo. Daqui a pouco você encontra outro cara que vai te deixar na fossa de novo. Eu, agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cair nessa estrada de meu Deus. Mentira! Eu vou pro bar do Zé comer ovo rosa. Ai, Bebeto, filha. Ai, eu não gosto de ver você assim, borocochô. Ah, mãe, nem eu, cara. Mas assim, não deu nem tempo nem eu falar com o Rob, entendeu? Deu me explicar, tenho que dar uma desculpa, sei lá. Ai, meu Deus, você tá mesmo afim do Robert Vau, né? Não é que eu esteja afim, mãe. Eu estou completamente apaixonada pelo Robert Vau. Amor à primeira vista, ele é o homem da minha vida, cara. Eu sinto... Isso é verdade, Jéssica? É verdade. Mas eu imagino que eu tenha ido com muita sede ao pote e aí acabei te assustando, né? É, eu assustei sim, mas é... É porque eu fiquei apaixonado por você, Jéssica. Ai, meu Deus. Mas é uma pena, né? Você tá apaixonado, eu também tô apaixonada por você, mas... Você vai voltar pra sua casa, né? Pro interior, a gente vai poder ficar juntos. Não, a gente pode ficar juntos. Você quer vir comigo? Ai, peraí. Você tá convidando a Jéssica pra ir morar com você? Ai, eu vou morrer de emoção, meu Deus. Jéssica. Você vem comigo? Eu vou. Meu Deus. Ai, gente, eu tô toda arrepiada. Minha filha, você finalmente vai viver a história de amor que você tanto sonhou. Você vai gostar demais de lá, porque lá dá pra gente desconectar, entendeu? Lá não tem shopping, lá não tem internet. Lá a gente acorda às quatro e meia da manhã pra alimentar os porquinhos, pra alimentar as galinhas, pra ordenhar as vaquinhas. Ah, você vai gostar, vai gostar. Vamos, meu amor. Olha, eu... Na verdade, assim, eu sinto te decepcionar, mas eu não vou poder ir. Lembrei agora. O quê? Por quê? Porque, cara, a minha mãe tá doente. Falei... Ela se aguentou, eu soube uma alergia. Cuidado, cuidado com o que tá passando, até. Desculpa, é que você tinha dito, assim, que você ia pro interior lá pra ajudar com a minha mãezinha, mas eu não sabia da dona Jô. Eu não sabia que ela tava assim, já... Terminal. Ela pediu pra contar pra ninguém. Ela não gosta, sabe, de se fazer difícil, mas eu preciso ficar aqui com ela. Não, é verdade, é verdade. Olha, dona Jô, a senhora tá com a cara abatida, né? Tá dando pra perceber. Ela tá lá? Bom, então... Jéssica. Manda um beijo lá pra sua família. Eu vou ter que ir. Vai com Deus. Adeus. Beijo. Tão curta a nossa história de amor. Olha, tive um sonho muito louco hoje, você acredita? Eu sonhei que eu era uma periquitinha. É. E que eu tava em cima de uma árvore, assim, com outras periquitas irmãs, e de repente chegou um gavião e me comeu. E coitadinha. Coitada das outras, né? Porque eu fui ser feliz, dona Jô. Agora, o que é isso aqui, gente? Ferdinando, Ferdinando. Que caixas são essas? Eu tô sendo despejada? Não, claro que não, amor. Eu também estou tão surpresa quanto você. Fui eu. Isso aqui tava tudo jogado lá na minha laja. Eu peguei essas quinquilharia, essas coisas, a velha ele se lixou e tá aqui pra cá. Quinquilharia e lixo, meu amor, são os machos que você pega, tá? Essas coisas são importantíssimas pra mim, cara. Como assim vocês vão jogar fora o sapato que eu usei no voo pra Miami. Não pode. A boneca que eu ganhei da Xuxa, cara. Você vai fazer isso comigo, Tereza. E o posto dentro do filme vai que cola assinado pela Cacau Prodácio. Vocês vão jogar até a Jéssica fora? Não é possível. Tchau, Jéssica. Um beijo pra você. Deixa ela aqui que a mãe dela ama ela. Ferdinando, assim, como amiga, tá? E futura psicóloga, eu te digo, desapega, meu amor. Deixa isso ir pra sua vida fluir, entendeu? Será que eu consigo, dona Ju? Consegue, meu amor, consegue sim. Tal qual eu vou conseguir desentupir a pia, já que eu não tenho nenhum zelador aqui, né? Ah, meu amor! Desfila que tá com o Temer lindo, desfila. Olha o meu sapato. Olha o Temer, desfila, vem. Eu só queria mostrar o sapato, não é isso? Agora dá uma borboleta de boa. Não é maravilhoso isso aqui? Dá um borboletinho? A pessoa da Cori, ó, amor, zelador, mamaste o Tênis. Meu amor, eu até entendo de cano e de rosca, tá? Mas isso é só meu hobby, não é o meu ofício. Tá bom. Então vocês fiquem aí, tá? Vê o que vocês fazem com essas caixinhas aí, porque eu vou ter que ir lá dentro arrumar ferramentas para consertar a pia que vocês entopem. Consertar? Com? Com. Com. Consertar. Vai lá, com. O cu não é dela? Então você deixa com ela. Boa, Tetê! Boa, Tetê! O cuncun é meu. Vai te encertar, vai. Aqui, ursinha. Você vai jogar esses lixos, essas quinquilharia, essas coisas velhas no lixo ou não vai? Primeiro que eu não sou peluda. Eu sou toda lisa, você tá enganada. Segundo que eu não vou me livrar de nada, porque essas coisas todas vão para o Museu do Ferdinando, para deleite dos meus fãs. Só se for para o Museu da Bicha pré-histérica. O que é isso? Eu peguei aqui o seu recalque, ó, e vou encaixotar para o Museu da Inveja. Aproveita e entra dentro dessa caixa. Eu vou lá dentro. Quando eu voltar, eu não quero essa lixaiada aqui, não. Ridícula. Leva a Jéssica. Vou deixar contigo. Ridícula. Ai, gente, eu não me posso desfazer dessas coisas. Eu sou tão apegado, sabe isso? Vocês também são apegadas? A gente fica apegado às nossas coisinhas, né? Sim, olha que fofo, respondendo. Olha isso aqui que eu tenho, gente. É impossível a gente se desfazer de uma coisa dessa. É o calendário... É, mobois, magia do Meia. Olha esse calendário, é maravilhoso. Vem com cada mês com um boy. Sabe isso? Eu não vou me desfazer disso aqui, não. Tem bombeiro, tem vigia noturno. Tem tudo aqui, olha. Bom dia, meu Meia. Que maravilha. Como é bom chegar em casa. Para tudo, que a gente está super conectado. O que é isso, Ferdinando? Tantas caixas são essas? Alguém está fazendo mudança e eu não estou sabendo? Não sei de nada, assim. Eu só vou te falar uma coisa. Eu falei vigia noturno e você entrou. Estou me sentindo desprotegido. Ora, mas por que? Você está precisando de um vigia noturno? Assim, precisar, a gente precisa toda hora, né? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que eu falei vigia noturno olhando aqui no calendário e você entrou, cara. O calendário é maravilhoso. Ô, Ferdinando, por acaso, esse calendário aí na sua mão é o calendário dos boys magias do Meia? Isso é o calendário dos boys magias do Meia. Isso mesmo, a gente quer um cotonetezinho? E de que ano que é? É de 2010, lindo. E você está querendo dizer 2010 desse século nosso mesmo? Não, não, antes de Cristo. É bombeiro egípcio, é policial romano. Essas coisas, sério. Claro que não, né, garoto? É desse ano, dessa década. Ô, Ferdinando, você precisa me dar esse calendário aqui? Para de show. Mas não é dar calendário o quê? Vou te dar nada. Eu vou te dar nada. Eu vou te dar nada. Eu vou te dar nada. Obrigado.